Foi um caso que repercutiu bastante aqui na cidade de Rio Verde, a princípio gerando uma comoção e uma preocupação com a Irlândia, que era até então apenas a vítima do caso. Mas teve uma reviravolta muito grande na investigação e o delegado doutor Danilo Fabiano vai falar com a gente agora sobre esse assunto. Uma mudança de vítima, ela pode ter tido participação no próprio sequestro, doutor? A Polícia Civil, assim que tomou conhecimento dos fatos, imediatamente nós fomos, acompanhamos todo o desenrolar desse sequestro. E agora, após a prisão da Irlândia, em razão de provas colhidas dentro da investigação, seja provas testemunhais, provas periciais, e bem como a confissão do próprio suposto autor, se tratou, a princípio, as investigações estão prosseguindo, mas a princípio nós temos a conclusão preliminar que se tratou de um falso sequestro, que eles montaram toda aquela cena, uma vez que restou comprovado que ela esteve com ele horas antes daqueles fatos, que ele inclusive teve na residência dela antes, que a arma de fogo foi adquirida, inclusive com dinheiro dela próprio, enfim, que houve toda uma armação, que todo um conluio entre o suposto sequestrador e a suposta vítima, no sentido de chamar a atenção, no caso específico da Irlândia, e dele foi atraído pela possibilidade de um resgate, e ele ganharia parte desse pagamento. O que teria motivado ela a fojar tudo isso? A Polícia Civil ainda continua as investigações, ela tem, essa vítima tem um histórico criminal que chama a atenção, ela com 17 anos, ela se envolveu no homicídio, envenenando o próprio cunhado, ela foi condenada pelo juiz da infância e juventude, é uma medida sócio-educativa. Nós temos também, aprofundando uma investigação de três anos atrás, em que ela faz um boletim de ocorrência de uma outra restrição da liberdade dela, quando os policiais chegam no local, não tinham nenhum sequestrador, também está sendo objeto de novas investigações, para que a gente possa, ao final dessas investigações, concluir pelos reais motivos dela ter simulado todo esse drama, que causou uma comoção na cidade, e agora nós estamos numa fase da investigação que já apresenta provas suficientes para dizer que se tratou de um falso sequestro. Muito obrigado, doutor Danilo Fabiano, delegado regional, falando sobre esse assunto, que virou uma polêmica realmente muito grande, cheio de mistérios, cheio de detalhes que a Polícia Civil está investigando. Volto com você nos estúdios aí em Goiânia, Silvia Alves.